Agora vamos falar de um assunto muito importante que envolve toda a população que você aí de casa que nos assiste pode inclusive ser afetado. Uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal autoriza mudanças no financiamento imobiliário. A partir de agora os bancos podem retomar, sem decisão judicial, os imóveis dos devedores. A nossa repórter Natália Carvalho já está ao vivo ao lado de uma especialista para entender melhor como é que fica essa situação. Natália Carvalho, boa tarde para você. Olá, Sheldon, boa tarde para você. Pessoal acompanhando o Bancada Piauí. Pois é, a decisão foi tomada por sete ministros, seguindo a posição do ministro relator, Luiz Fux, essa norma que autoriza as instituições financeiras a leiloar imóveis que estejam com débitos em financiamentos imobiliários, sem que seja preciso passar por um processo judicial. Essa decisão acabou repercutindo bastante nas redes sociais, gerou pânico e dúvidas na população que pode ter aí um receio de perder o seu imóvel por estar inadimplente. Então, por isso, para esclarecer essas dúvidas, a gente convidou o especialista, como você falou, é o advogado e presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí, Pedro Nogueira, para esclarecer essas dúvidas da população. Bom, Pedro, como eu disse, muita gente preocupada, se pode perder o seu imóvel, atento a essa nova notícia, mas o que muda na prática, quais são os critérios dessa lei? Boa tarde a todos do Bancada Piauí. Primeiramente, devo esclarecer que essa legislação do sistema financeiro habitacional, ela é exemplo para o mundo inteiro, principalmente na garantia da moradia da população, ainda essa legislação foi aprovada na década de 90, mais ou menos em 1998, e o que o STF fez foi simplesmente formalizar, ratificar a validade da lei que permite que eventuais devedores, débitos de imóveis com bancos, através da aquisição da casa própria, do financiamento imobiliário, poderá ser leiloado bem, claro que, obviamente, obedecendo diversas regras, prazos regimentais devem ser cumpridos, não precisando acionar, obviamente, a justiça, podendo ser tudo feito dentro do cartório. Quando que cabe recurso, nesse caso, por parte do cliente? Geralmente, os clientes têm que ficar atentos a essas regras que a lei exige, de prazo, são seis a oito meses de débito, para você realmente poder ter o seu bem leiloado. O cartório, ele deve levar, desculpem-me, o banco, eventual credor, deve levar ao cartório, respectivo do registro do imóvel, aquela ausência do pagamento para você, eventual cliente do banco, ser notificado, tendo prazo de até 30 dias para você se justificar e por garamora. Eventualmente, todo esse prazo, você vai poder renegociar com o banco e fazer um novo financiamento, até mesmo pedir uma carência naquelas parcelas. Então, cada banco tem a sua forma de trabalho e, obviamente, eu tenho certeza que todos eles querem, sim, garantir que aquele financiamento continue da forma possível. Só para a gente finalizar, então, doutor, o ministro Edson Fachin abriu uma divergência. Para ele, essa lei é inconstitucional porque fere o direito à moradia e o acesso à justiça. Como é que fica essa interpretação no âmbito da lei? Antes dessa legislação, nós tínhamos diversas dificuldades de moradia, de acesso à moradia da população, porque a maioria das pessoas não podiam comprar imóveis. Com essa legislação, nós temos hoje, através dela, dessas garantias de eventuais cobranças serem mais fáceis e não precisar da justiça serem mais céleres, juros habitacionais bastante reduzidos em comparação a outros financiamentos, como financiamento, o próprio financiamento de automóvel, financiamento do caixa quando a pessoa precisa tirar um empréstimo no banco. E o financiamento imobiliário, ele é reduzido. E, obviamente, essa redução se deve a essa facilidade da retomada do banco, se deve a diversas outras formas em uma delas. Então, muitos brasileiros puderam comprar o seu imóvel, tiveram o seu direito de garantir a partir dessa legislação, que é exemplo para o mundo. Perfeito. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, doutor. A gente teve aqui um ao vivo rápido, mas lembrando também que vamos destrinchar esse assunto melhor em VT, daqui a pouquinho, mais tarde, no Conversa Franca. São essas as dúvidas. São esses os esclarecimentos das dúvidas. Eu volto com você aí no estúdio. Sheldra. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada ao especialista também que falou com a nossa equipe de reportagem. Pedro Alcântaro, existe aí uma expectativa de aumento no número de financiamentos, mas existe também uma expectativa de aumento de despejos. É isso mesmo? Veja, quando o STF decide que não precisa mais pedir autorização judicial para tirar uma pessoa que está devendo, a impressão que se tem é que milhares de pessoas vão para o olho da rua. Ah, mas eu não paguei, eu não recebi o dinheiro, não me pagou. Não quer nem saber se a pessoa está devendo o empréstimo. Vai pedir o despejo. E aí, é inevitável já ter essa decisão, que nem precisa, né? Como é que vai ser isso? Enche o judicial, chega, sai da minha casa, tira como? Tem que ter o judicial, não tem, não tem, o despejo. Você não vai arrancar a pessoa dele na casa sem chamar a polícia? Vai ser assim agora? Mas o que disse muito bem o ministro Fachin sobre a questão do direito que a população tem à moradia e ao acesso à justiça e a recorrer, né? Então isso ficaria prejudicado realmente? Eu queria entender, porque, olha, não precisa mais recorrer à justiça para tirar alguém que está devendo de uma casa. E vai ser como? É pela via policial, é na marra, é no grito, é na pancadaria, como vai ser? Alguém tem que explicar isso aí.